Olá, meus amados! Salve Maria Santíssima e Valei no São José! Hoje é dia 15 de julho e com alegria nós seguimos aqui no projeto Leitor Orante da Palavra do Senhor. Senhor, agradeço a tua presença aqui conosco e vamos juntos meditar mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje nós vamos terminar a primeira carta de São Paulo a Timóteo, porque nós vamos ler juntos o capítulo 6 e os versículos do 19 ao 21. E assim termina o capítulo 6 e assim também termina a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Nesta carta, esta primeira carta tem seis capítulos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ajunta em um tesouro sólido e excelente para o seu futuro. A fim de conquistarem a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Alguns, por segui-las, se transviaram da fé. A graça esteja convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só. Ajunta em um tesouro sólido e excelente para o seu futuro. A fim de conquistarem a verdadeira vida. Que tesouro é este? É o tesouro das boas obras. É o tesouro que nós carregamos no coração. É o tesouro das boas ações que fazemos aos nossos irmãos. É o tesouro do amor que nós dedicamos a Deus e ao próximo. É o tesouro daquela vez que a gente compreendeu alguém, que a gente abraçou, que a gente deu um bom conselho, um sorriso, um abraço, uma ajuda. Esses são os tesouros que nós temos que guardar no coração, né? E aí ele fala, guarda bem o bem que te foi confiado. Evita as conversas mundanas, as conversas frívolas. Sabe aquelas fofoquinhas? Aquelas conversas à toa que não vão levar nada a lugar nenhum? Evitemos. Assim como as contradições de pretensa ciência. Então, tudo que vai contra Deus, né? Que nós possamos evitar tudo isso dentro do nosso coração. E aí ele fala, a graça esteja convosco. Ele termina a carta assim. A primeira carta, né? A Timóteo. Que nós também possamos entender que essa carta também foi escrita pra Timóteo, pra Patrícia, pra você. Fala aí o seu nome. Pra cada um de nós. E que através desses ensinamentos nós possamos, então, evitar as conversas mundanas, conversas à toa que não levam a nada. Buscar sempre os bons tesouros que vão preencher o nosso coração e com os quais a gente vai pra vida eterna. Vamos, então, terminar fazendo uma oração juntos. Paisinho amado, obrigado por esta palavra. Quantos bons ensinamentos nós recebemos aqui. Ajudai-nos a levar sempre no nosso coração os tesouros que vão conosco pra vida eterna. Não deixe que a gente se perca. Não deixe que a gente se apegue. Que nós não nos apeguemos às conversas frívolas, mundanas, que não nos levam a ti. Mas que todas as nossas conversas sejam edificantes e nos levem mais pra pertinho do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.